né? Olha o jeito desse pitbull, tem cara de confusão, mas será que é de paz ou de guerra? Esse pitbull tá com uma vibe de encrenca, será que dá pra manter a paz com ele? Com essa atitude de pitbull brabo, a convivência pode ser tranquila ou cheia de perrengues. Parece que esse pitbull é osso duro de roer, mas será que dá pra tirar um lazer com ele? Esse pitbull tem um jeitão bravo, será que é de boa ou vai rolar umas tretas? Tá na cara que esse pitbull é durão, mas será que é de se confiar? Aparentemente esse pitbull não é de moleza, será que a vibe é de paz ou de confusão? Com essa pinta de brabo, o que será que podemos esperar desse pitbull? Tô na dúvida se esse pitbull é tranquilo ou se é daqueles que causam confusão, só o tempo dirá. Esse pitbull é durão, será que é de boa? O que será que pode dar ruim com ele? Mano, esse pitbull tem uma pinta de brabo, será que é de boa? Quem sabe o que pode acontecer com ele? Esse pitbull parece ser osso duro de roer, né? Será que vai dar encrenca? Dizem por aí que esse pitbull é osso, mas será que dá pra...